Fala para os cotistas do fundo, Bruno, por favor, o que a gente pode esperar desse fundo, vai, pelos próximos 3, 5, 10 anos? Posso esperar um deal com uma rede de farmácias, com uma rede fast food? O que a gente pode esperar? Só que eu quero fazer uma pergunta, uma sub-pergunta. E o que a gente não deveria esperar desse fundo? Tá bom. Eu vou dar um passo atrás e chego lá, tá, Baroni? Até para eu, dado que é a primeira vez aqui, contar um pouquinho até dessa história toda de como a gente chegou aqui. Um pouco da cabeça também do fundo e aí eu entro onde a gente pode ir, onde a gente não deve ir. Então, pensando aqui em estratégia, como é que esse fundo foi concebido? A gente lá atrás, basicamente, de novo, pelo deal flow, vários imóveis vinham sendo ofertados para a gente há 2, 3 anos atrás. Imóveis que não se encaixavam nem no logística, nem no RE, que é que toca a parte de lojas corporativas. E a gente, aqui na casa, tem uma cabeça muito de ter os fundos bem separadinhos e especificados, quais são os mandatos claros de cada fundo e riscos. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar um renda urbana, nesse momento a gente viu a gama de ativos que tinha, ativos de varejo principalmente, né? O primeiro deal foi em educação, mas, obviamente, quando a gente olhou a gama de produtos que o fundo teria para visualizar, seria, o varejo é o grande pool de deal flow desse fundo, porque é uma quantidade muito grande, de fato, é onde tem os grandes pontos comerciais nas grandes cidades. E a gente via esse potencial do fundo e até o potencial de ganho imobiliário, de fato. A hora que você analisa esse tipo de ativo no longo prazo, são os ativos que têm até mais perenidade, porque ele traz junto com o próprio ativo imobiliário o lado comercial, né? Ou seja, o lado do ponto comercial. Ponto esse que foi negociado com o Ágil durante décadas, né? E continua. Então, quando você olha para esse aspecto também desse tipo de ativo, você vê o quão perene ele é, e é o que a gente busca. Então, é uma tese que, putz, quando a gente olhou para ela, tem todo a ver com pessoa física, né? Faz todo sentido, são contratos longos, com imóveis bem localizados e líquidos. Porque esse tipo de ativo também traz consigo, até pela falta, pela dominância deles nos seus espectros dentro da cidade, eles trazem uma liquidez muito grande, porque não são ativos tão grandes, muito bem localizados e que você consegue trazer o lado comercial para diversas frentes. Isso faz com que o ativo tenha mais liquidez na ponta imobiliária, o que também, na nossa visão, diminui risco. Então, a tese que corroborava muito para ter esse sucesso e essa boa aceitação, dependia da gente contar um pouco ela e explicar aonde a gente queria chegar. E aí foi quando a gente criou o fundo, então a gente trouxe para o portfólio, no primeiro momento, educação, mas a ideia do portfólio é basicamente imóveis de educação, imóveis de varejo como um todo, aí olhando várias frentes, a parte de supermercado, onde a gente já tem uma boa concentração, a tacarejo, a parte de vestuário, onde a gente fez essa última aquisição da Pernambucanas, e algumas frentes que a gente quer ter exposição, como, por exemplo, home building, home center, que são as grandes lojas de construção, isso a gente vem buscando, e a parte de saúde. Essa é uma terceira parte que a gente continua olhando, a gente tem vontade também de ter esse tipo de ativo, principalmente quando olhando para clínicas de diagnóstico, que a gente acha que tem esse Q de ponto comercial mais forte e menos hospital. Então, essa é um pouco a tese do fundo, o que se concentra muito na tese de ponto comercial. Então, o grande core do fundo é bons ativos em centros urbanos que tenham, de fato, essa característica de ponto comercial. Então, se amanhã aquele supermercado não for um supermercado, ele pode ser um home center, ele pode ser... Até um last mile, um pequeno galpão last mile, um ponto de destruição. Pode vir a ser um last mile, pode ser um centro de saúde. Por quê? Porque é um imóvel que... Um terreno vale muito e você entrega isso para uma incorporadora, entra como permutante, enfim, faz algum deal nesse sentido. O residual disso tem um valor muito grande, né? Perfeito. São imóveis que os bairros cresceram no entorno, né? Então, bairros que foram se desenvolvendo, na hora que o bairro começa a ganhar corpo, o que acontece? Vem o comercial junto. Então, obviamente, quando essas empresas olham pontos, ela vai olhar onde tem adensamento, né? Onde as pessoas têm um público primário grande, que é o principal ponto de um cara olhar o ponto comercial para ele abrir uma nova loja. E pelo que eu entendo também da cabeça de vocês, vocês gostam de negócios onde você tem escala, né? Então, dificilmente você vai comprar um imóvel muito assim, isolado do nada. Você vai, possivelmente, tentar fechar um negócio em que você consiga amarrar a operação em alguns imóveis, como foi pernambucanos, como foi big, possivelmente como virão outros, né? Então, não vai ficar aquela coisa muito solta, né? Ela tem que ter alguma ligação, tem que ter uma liga ali naquele negócio para que uma coisa justifique a outra, é isso, né? Porque tem escala. É, até para diminuir risco, né? Quando a gente olha para esse lado, a gente olha muito no ponto do risco. Então, se eu tiver um imóvel muito deslocado, onde é muito pequeno para o portfólio, acaba que perde o sentido. Porque eu, de fato, não vou olhar para aquele imóvel como eu olho para os imóveis de São Paulo. Tem toda dificuldade logística, etc. Então, hospital não, mas centro diagnóstico sim. Por exemplo, semelhante àquele da Alianza, lá da DAS, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas hospital não, né? Postos de combustível, farmácia, tudo bem, saúde em algum lugar, ok? Mas postos de combustível, você acha que pode chegar nesse estágio também? Ou, a princípio, não é o que está na cabeça de vocês? Olha, a gente já discutiu os dois, tá, Barone? E com cases que vieram para a gente, tanto postos quanto farmácia. Farmácia tem uma dificuldade da loja ser muito pequena. Então, pulveriza muito. Você vê, Pernambucana já foi um deal de 66 lojas. Eu vou contar até um pouquinho mais para frente e dou um pouco mais as características específicas. Mas já tem uma dificuldade grande de tocar isso. E a gente teve que se adequar para isso também. Pensando em farmácia, uma transação com relevância, porque também se não, não faz sentido para o portfólio. Estamos falando de 200 farmácias. Então, assim... É difícil achar um proprietário que esteja disposto a vender 200 farmácias. É, até tem. Apareceu alguma coisa já. Não 200, mas números grandes. Mas não faz sentido para a gente. Então, hoje. Pode ser que amanhã a gente mude de ideia. Mas hoje a gente não está olhando para este tipo de deal. A parte de postos, puta, tem uma complexidade muito grande quando olha a diligência. Sanitária. Tem um monte de coisa, né? Tem umas questões ali perigosas. Tem até a parte de legislação. Quando o cara devolve o posto, ele é obrigado a fazer todo o estudo ambiental. Então, isso protege um pouco a gente em uma possível negociação. Mas é uma complexidade grande. Apesar de serem pontos comerciais muito bons, mas entra também dentro da característica do preço também. eu acabar tendo que comprar muito posto. Então, tem uma transação grande também que a gente olhou, mas acho difícil a gente entrar numa transação dessa, tá? No primeiro momento, a gente até rejeita... Fast food, fast food pode, né? Fast food, sim. É uma... Na verdade, é até uma complementariedade ao portfólio atual. Então, dentro das próprias lojas que a gente já tem, a gente está olhando já a expansão dessas lojas. Então, hoje a gente tem uma discussão, tanto com o grupo big, quanto com o açaí, né? Que está dentro do... Para crescimento de áreas novas dentro dos próprios pontos comerciais. Porque isso traz uma complementariedade muito boa, tanto para o locatário, quanto para a gente. Porque a gente maximiza o nosso retorno. E para ele é mais um âncora para trazer fluxo e um agrega para o outro, né? Obviamente que isso nunca vai virar um shopping, mas a ideia de Power Center é muito bem-vinda para todo o portfólio. Maravilha. 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 Obrigado.